O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Por um Brasil aonde meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade era obrigação. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Que os brasileiros resgatem aquilo de mais valioso que lhe foi furtado por esse governo. A sua esperança, a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Para que o futuro não seja vítima de um presente de irresponsabilidades políticas. E para mudar a rota do navio, senhoras e senhores, era preciso trocar o comandante. Foi isso e é isso que nós estamos fazendo. E para mudar a rota do navio.